Das alucinações solitárias, do coração pendante, residente de uma utopia amorosa, imensa em terras e saudades dolorosas, carregada de mares tempestuosas de sentimentos derradeiros e conflituosos, ora é tormenta impiedosa, reflexo devastador de todas as dores que a ausência da amada pode atingir em minha pobre vida, hoje é calmaria da aceitação, de gratidão pelo mais belo que vivi, do sentimento que brota a mais bela razão de resistir, que seria a seiva que alimenta as almas e nutre os cascos, queria eu tornar longe douro, quissara houvesse forças e potência para tornar imortal nós três, você, eu e o amor, no fim, apenas o último não sucumbirá com o tempo.